eu levei dano do pneu e depois de uma arma de um policial sei lá meu deus do céu fui precisado entre o carro da polícia e outro carro normal eu fui precisado mesmo cara vem um dos dois lados meu carro aí ó eu não tô vendo nada o que está fazendo o tiro e está morrendo eu só vou morrer eu só vou morrer não entra no meu carro rápido a ver se eu estou indo sai desse merda de los santos customs Olha o trator! Cuidado de trator, véi! Indo embora! Vai com isso aí!